O Botafogo tem um quinto escanteio no jogo, mas que chato do Ramon Abate e Abel. Vamos jogar, meu irmão! Pelo amor de Deus! Ai, minha Nossa Senhora! Eu não tô acreditando não, viu? Mas que cara chato! Nem eu, Luiz, nem eu. Nem eu. Sinceramente, o árbitro perde os detalhes, né? Um árbitro bom, com potencial. Você falou que a revelação do campeonato é mesmo. Mas assim, perde. Não é mais não. Perde muito quando ele faz esse tipo de coisa. Irrita o jogo, né? Irrita o jogador, o torcedor, o narrador, todo mundo. 1,10 de jogo parado e a bola tava triscando ali. Lá vai pra Cobranço, o Marçal, levantamento, toque de cabeça. Gol!